A indústria precisa entender que o representante comercial é uma plataforma da indústria. A gente falou algumas vezes sobre isso. E o representante comercial entender que ele é uma plataforma, que ele pode viabilizar ações da indústria para a base dele e a indústria tem que entender que ela pode se utilizar do representante para promover ações para a base dele. E isso não é uma ação, ah, faz para todo mundo ao mesmo tempo. Não, não. É preciso trabalhar realmente com representantes que são diferenciados, que tenham acesso, né? Porque o Afonso não consegue reunir os caras porque ele começou ontem. Ele consegue reunir porque ele tem uma empresa já há muitos anos, ele tem uma organização, ele tem acesso à base dele e a base vem quando ele chama. Então a indústria precisa entender que o Afonso é um caminho importante para ela chegar ao cliente final sem ameaçar o Afonso. usando essa plataforma que é a Muscle Plus para chegar até seus clientes. Quem sabe nessa pandemia essa tenha sido a grande mudança. Não tem mais indústria representante e cliente. É todo mundo querendo ganhar dinheiro juntos e a gente precisa entender isso. E o que eu vejo é que a indústria às vezes fica pensando só em ações de massa. Fala para todo mundo, fala para todos os clientes, fala para todos os representantes e acaba perdendo oportunidades que são geradas por representantes mais qualificados que eles têm na sua base. Então é muito importante que entenda isso. Trate os diferentes de forma diferente. Não só em atendimento, não só em preço, não só em condição, não só em fila de pedido. Trate diferentes olhando para oportunidades que os representantes diferenciados podem oferecer para a sua indústria. E aí E aí E aí